A história de Pedro e Inês é bem marcante dentro da vida política portuguesa, como também da vida literária. Estamos lá no século XIV, com a relação de Afonso com seu filho Pedro e Inês de Castro, a castelhana, lá direto de Portugal, um pouco mais sobre essa história. Pois é, professor, a história de Pedro e Inês tem um início bastante tenso, porque sabe-se que Afonso, pai de Pedro, ainda rei, proibia a relação com Inês no sentido político do termo. Todos, no momento, no contexto do século XIV, sabiam da relação de Pedro com a camareira espanhola, castelhana, mesmo casado com Constança. Após a morte de Constança, essa relação vai procurar exposição por parte de Pedro, que vai querer oficializar a história. Aí segue-se a trama, que é o conflito, o medo de Afonso de ter seu filho ligando-se a uma figura que não é portuguesa. Mas, enfim, a história de Pedro e Inês é um marco dentro da tradição, do sobrenome português, da dinastia portuguesa. O que se sabe, a partir de a crônica de Al-Rei, Tom Pedro, de Fernão Lopes, é que o rei conseguiu descobrir o paradeiro dos algozes de Inês. mandou buscá-los em terras espanholas, Álvaro Gonçalves e Pedro Coelho. Conta o texto que eles foram torturados, mortos, por Pedro, que comeu o coração de um deles, etc, etc, etc. O mosteiro de Alcobaça, criado no século XII pelos monges da ordem de Cister, abriga hoje os corpos de Pedro e Inês, falecidos ambos no século XIV. O mosteiro é conhecido como Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça. É a primeira construção totalmente gótica feita em solo português. E, como dito, estas são as imagens dos túmulos de Pedro e Inês de Castro no transepto. Depois de Pedro, vamos encontrar o rei Fernando, depois de Fernando, Beatriz. E, a partir daí, assume João, primeiro, filho de Pedro. João, chamado de mestre de Avis, vai impor uma nova dinastia e, por isso, a união da burguesia com o rei, com o João, para fortalecê-lo, enfim, ele que é chamado de bastardo. E aí, por conta dessa união entre burguesia e o rei, vamos encontrar a ideia de Estado Nacional. E é isso, já no início do século XV, que vai favorecer a expansão portuguesa. Expansão que a gente sabe muito bem que é conhecida vulgarmente como invasão. Ceuta, onde Dom Henrique, posteriormente, vai ser um líder, Dom Henrique o navegante. Depois vamos encontrar a história das colônias africanas, a história da América Latina. Sempre é bom lembrar e reforçar que boa parte dessa pujança portuguesa, desses monumentos, dessa civilidade, dessa aparente estabilidade econômica, quando comparado com a América do Sul, é fruto daquilo que se fez na América do Sul, na África, esse espolhamento, essa escravização, a retirada dos minérios. É sempre bom ter em mente que aquilo que se encontra em Portugal, o deslumbre que o turista médio tem quase sempre quando chega por aqui, a organização, os meios de comunicação, os museus. É sempre bom lembrar que isso foi conseguido à custa de muito sangue e de muita opressão sobre aquelas, então, colônias que Portugal mantinha na América do Sul, na África, até no Oceano Índico. É isso. Legenda Adriana Zanotto